Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Act. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo com as últimas atualizações. Então se você é torcedor em engão e quer ficar por dentro de todas as notícias, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações. Benjamin Bach mandou recado para o Palmeiras. Mas vamos ver aqui o que o jornalista Benjamin Bach falou. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube de Benjamin Bach e também da ESPN Brasil. Vamos direto aqui para o vídeo. Você sabe, acabou o jogo, corre pra cá. É o pós-jogo mais legal da internet, os 60 segundos do Benjamin. E olha, o negócio estava ficando ruim para o Palmeiras, estava 2 a 0, estava feio, mas o Palmeiras conseguiu buscar um empate. Só que tem que ficar esperto, pô, porque nesse domingo 11 da manhã o Maracanã vai estar lotado e provavelmente, provavelmente o Flamengo vai ganhar do Ceará e vai baixando a diferença. O Palmeiras tinha um campeonato na mão, o Palmeiras ainda tem uma vantagem, mas eu acho que o Abel Ferreira hoje, por exemplo, contra o Red Bull, ele foi mal. Se é para poupar titular, então não leva os caras para o jogo. Aí na hora do sufoco, põe lá Rony, põe Dudu, põe Zé Rafael, tudo no segundo tempo. E outra, Abel Ferreira, com as opções que você tem hoje, está mais do que na hora que você dá uma chance para o Andy, que põe o menino para jogar, Abel. ...mais ajustado a seu favor, já que você não está em uma Copa do Brasil e o Flamengo, seu rival direto, está em uma Copa do Brasil ainda, pode ter uma série de situações da Copa do Brasil. As situações de mata-mata do Flamengo são bem confortáveis. Só que você olha, puxa para duas semanas, corta para 13 dias atrás, aquele domingo do Flamengo e Palmeiras. O debate era, se abre 12, muito difícil de pegar e a mobilização do Flamengo também cai. Não abre 12. E amanhã, uma da tarde, como disse o Jean, você pode estar falando em 5 pontos. Em 14 dias, como a coisa muda de cenário? E é isso que traz um campeonato tão aberto, é isso que traz talvez a luz amarela que você cita. É o momento, é o que é o Flamengo acelerando e é o que é o Palmeiras perdendo velocidade. Aí sim, a gente vai entrar num outro cenário. A partir da semana que vem, que a gente falou, talvez poupando duas peças a mais, uma peça a mais ou não poupando mais, é um Palmeiras que precisa retomar a sua confiança de um time que poderia abrir 12 pontos no abril. Isso não é simples. A depender também do que vai acontecer na terça-feira. Como é que pode cair? Como é que pode cair dentro do grupo uma possível eliminação? Não é loucura pensar em um Palmeiras não conseguindo fazer o resultado dentro de casa. Eu não acredito muito. Porém, isso acontecendo, como é que você reage? Tudo no Brasileiro. Tudo no Brasileiro, mas um ambiente ali de se questionar. Caramba, a gente achou que estava com a coisa dominada e não está. Tudo muda de figura. Não é só a bola, a pontuação, não ganhar do Bragantino. É a impossibilidade de escalar os melhores hoje. Será que por fadiga? Um Flamengo acelerando, você perdendo a confiança. O tal do senhor do campeonato não sendo mais tão senhor, a briga vai afunilar. Ou em outro cenário, você olhando para dia 29 de outubro com o Palmeiras e o Flamengo e você se questionando. Rapazes, os caras ainda ataram aqui e o Tamar estão indo embora. Eu estou aqui na quarta, sabe, tentando entender qual é a rotação do meu motor. Então, eu acho que a coisa está aberta por isso. Não é um oportunismo, porque há duas semanas atrás podia estar resolvido, duas semanas agora. Não, tem todo um contexto. E o futebol brasileiro, ele permite isso. Felizmente ou infelizmente, em duas semanas você vira o pino. Um time que estava muito bem, ele oscila para baixo. O Flamengo ganha mais confiança numa tabela de campeonato brasileiro. Então, eu acho que isso tudo torna o campeonato aberto. Tem a final. Botafogo, Atlético, Goianiense e Cuiabá são jogos fora que faltavam nessa lista. Além dos três que você vira. Mas eu acho que o campeonato vai, a cada semana que nos deixar fazendo contas e vai ficar empolgante, porque hoje teve o Bragantino. Aí, sei, Ceará. Supondo que o Flamengo faça essa vitória, mais uma e tal, fica a cinco pontos. Aí, na semana que vem, o Palmeiras recebe o Juventude em casa. Para quem é líder, é para ganhar também, dentro dessa lógica. E o Flamengo vai pegar o Goiás fora. Ok, ganharam. Aí, o que vem em seguida? Santos para o Palmeiras em casa e um Fla-Flu. Então, eu acho que... O Fluminense tem sido mais duro para o Flamengo do que o Santos para o Palmeiras. Tem, então. Então, você entendeu? Aí, vai depender muito. Ah, mas o Flamengo agora é diferente. Um recorte dos últimos dez jogos aí, o Fluminense tem incomodado muito. Ah, esse Fluminense não vai, agora é outro Flamengo, não sei o quê. Ah, mas era outro Fluminense também. Mas, enfim. Eu acho que a cada semana a gente vai ter isso. Semana que vem, um joga em casa com o Juventude. Pô, obrigação de fazer os três, como a gente já deu como uma possibilidade grande do Flamengo fazer até fora de casa contra o Juventude. Aí, ele vai lá contra o Goiás. Mas, é mais difícil até do que o jogo do Palmeiras. Vai com o time titular? Sim, até porque é o Goiás e o BGL estão no campeonato. É. E aí, vem esses clássicos. Isso para não ir à tabela toda. Mas, eu digo assim, a cada rodada vai acontecer alguma coisa. O que vai ser esse Palmeiras e Santos? O que será desse Fla-Flu? Eu acho importante. O Fluminense, até lá, vai estar na briga. Hoje, já deu uma derrapada. O que mostra também, ao dar essa derrapada, que, cada vez, voltou a ser complicado ganhando o Atlético Paranaense em casa. Sim, sim. Então, quem tem jogo para fazer lá, saiba que ele voltou a ser meio dono da arena mesmo. Coisa que... O Palmeiras, diga-se. Exatamente. E vai jogar lá pelo Brasileiro. Então, o Palmeiras vai lá jogar. E já... Entendeu? Enfim, eu acho que, assim, a gente ainda vai ter emoção aí. Vai, sem dúvida. Aliás, Fluminense, a diferença agora está em nove pontos para o Palmeiras. Está uma coisa meio impraticável. É um recorte do campeonato, que eu acho que é onde as coisas podem decidir totalmente, mas pode ter aquela... Sabe a reta? Pode ser uma reta para quem está na frente acelerar ou ser ultrapassado. Que é o seguinte. Flamengo tem o Ceará. Ok. Depois tem o Vélez. Então, tudo isso está condicionado ao mata-mata. Aí vem o Goiás. Depois vem o São Paulo, semifinal de Copa do Brasil. Então, nós estamos falando de jogos misturados. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Vencida essa etapa da Copa do Brasil, aí vai se iniciar uma reta até a final da Libertadores. Que pode estar o Palmeiras e estará o Flamengo. Né? Claro. Sim. Então, até faltar uma semana para a final da Libertadores... Então, eu botei a estaca aqui, marquei uma semana antes, para a semana de trabalho, para poupar jogador. Desta semana, que antecede a final, serão sete jogos para o Flamengo. E o mesmo acontece para o Palmeiras. Então, são sete jogos, enquanto você mira a disputa da final lá na frente. Claro que são semanas, algumas têm uma distância para treinar, outras na pauleira. E aí o Dorival tem equipe para isso, para o rendimento, para mesclar do jeito que ele quiser. Se ele quiser trocar o time todo, ele troca. Se ele não quiser ir aqui e não precisa, ele nem precisa. Ele pode mesclar o time. Ele pode. Ele deixa cinco no banco, vai com cinco, ótimos que ele tem, normalmente não usa. Segundo tempo, ele bota aqueles cinco, que são titulares, e tira os outros. Ele pode ir fazendo isso nesses sete jogos. São 21 pontos em disputa. Numa reta que a gente não sabe, o Flamengo, nós sabemos, o Flamengo vai estar na final da Libertadores. Então, o Flamengo disputará sempre pensando no grande título, na Libertadores e na conquista do Brasileiro. Não sabemos como estará o Palmeiras nesta reta aqui, que vai disputar com o Flamengo. Se vai ser o Velório, que acabou o sonho da Libertadores, do Tri, mas ganhou duas. Ganhou duas, mas o Palmeiras e qualquer time disputa para mais. Você vai falar assim, ah, eu estou enjoado desse negócio. Nenhum jogador enjoa. Então, o cara quer ser Tri, imagina Tri. Agora, se o Palmeiras estiver dentro, ele vai competir dentro das mesmas bases que o Flamengo, sem o elenco do Flamengo. Isso é importante, pode ser ultrapassado. E dosando para olhar de 29. E dosando para jogar de 29. Se ele não tiver...